Nessa pegada, aqui em Cascavel, um homem foi executado no loteamento Mantovani. Dois homens teriam surpreendido a vítima a tiros e fugiram. Esse crime aconteceu no domingo à noite. Dias antes, a vítima, Leandro Martins, já havia sido baleada em uma distribuidora de bebidas ali no bairro Floresta. Estava se recuperando. Dessa vez, ele não sobreviveu. Agora, há pouco, o delegado de homicídios, o Diego Valim, deu entrevista sobre as investigações. Nós não temos ainda, né? Tá bom, seguimos então acompanhando para saber da polícia esse trabalho de investigação, se já tem informações sobre os atiradores. E um rapaz foi morto a tiro no jardim.